Música Palavra de vida eterna No Evangelho de São João capítulo 1 versículos 1 a 18 No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus E a palavra era Deus No princípio estava ela com Deus Tudo foi feito por ela e sem ela nada se fez de tudo que foi feito Nela estava a vida e a vida era a luz dos homens E a luz brilha nas trevas e as trevas não conseguiram dominá-la Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz Para que todos chegassem a fé por meio dele Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz Daquele que era a luz de verdade Que vindo ao mundo ilumina todo o ser humano A palavra estava no mundo E o mundo foi feito por meio dela Mas o mundo não quis conhecê-la Veio para o que era seu e os seus não a acolheram Mas a todos que a receberam Deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus Isto é, aos que acreditam em seu nome Pois estes não nasceram do sangue nem da vontade da carne Nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo E a palavra se fez carne e habitou entre nós E nós contemplamos a sua glória Glória que a recebe do Pai como filho unigênito Cheio de graça e de verdade Dele João dá testemunho clamando Este é aquele de quem eu disse o que vem depois de mim Passou a minha frente Porque ele existia antes de mim De sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça Pois por meio de Moisés foi dada a lei Mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo A Deus ninguém jamais viu Mas o unigênito de Deus que está na intimidade do Pai Ele no ludeu a conhecer Que palavra precisa, importante Para terminarmos o ano de 2011 Tudo foi feito através do verbo de Deus Verbo de Deus que se fez carne De quem nós recebemos a vida A verdade Graça sobre graça O coração Da vida do mundo Está voltado para nosso Senhor Jesus Cristo Aquele que Existe com o Pai desde toda a eternidade Segundo a pessoa da Santíssima Trindade Com o Pai e o Espírito Santo Aquele que se encarnou Nasceu da Virgem Maria No dia de Natal Nós nos ajoelhamos Quando no credo Dissemos esta verdade Ele se encarnou Nasceu da Virgem Viveu entre nós É assim que nós experimentamos A alegria da fé Que professamos E queremos Enfeixar tudo o que vivemos Durante este ano Nesta luz magnífica da fé A experiência da graça de Deus E assim A juntar Todos os eventuais fragmentos De cada coisa que vivemos Durante este ano Que está terminando Para dizer Tudo é graça E graça sobre graça Nos foram concedidas Pelo Senhor Durante este ano Que está terminando Viver esta palavra Com duas atitudes Louvor a Deus Agradecimento E a outra atitude A busca de uma fidelidade Cada vez maior A esta palavra Que se fez carne Que nos atrai Aquele No qual nós recebemos Tudo o que precisamos Todas as graças necessárias Em nossas vidas Deus abençoe a todos E um feliz ano de 2012 Palavra de vida eterna Amém